Olá, olá a todos vocês que estão aqui nessa programação fantástica, virtual, do Centro Cultural Banco do Nordeste e começo, como manda a boa educação, me apresentando. Me chamo Elisabeth Pacheco, sou narradora de história e hoje vim não para narrar, mas para convidar a todos vocês para uma oficina. Farei agora a minha autodescrição. Sou uma mulher de 43 anos, cabelos pretos encaracolados, estou vestida um vestido de fundo preto com flores coloridas, no meu pescoço tem um colar, uma gargantilha, estou usando brincos vermelhos, o meu batom também é vermelho e atrás de mim tem um painel todo feito de flores de chita. Olá, e vocês que me escutam, que me veem, agora estão convidados a participar dessa oficina, criando o seu bicho de estimação. Claro, todos nós, ou a grande maioria de nós, temos algum bichinho de estimação na nossa casa, mas hoje a gente vai aproveitar esse momento da pandemia, que nós estamos ainda em isolamento, algumas pessoas já precisaram sair para os seus trabalhos, outras continuam em casa, se resguardando, se cuidando. E daí a gente pensou em trazer uma oficina, só que uma oficina para que a gente possa utilizar o material que está lá na nossa casa e que muitas vezes vai para o lixo, que não tem uma utilidade e a gente pode começar a vê-lo com o outro olhar. Já pensou fazer algum bichinho utilizando papel? Fazer do papel um brinquedo, aquele pedaço de papelão que a mãe joga fora? Pois é, todo esse material que nós temos na nossa casa, nós podemos transformá-lo. Podemos também, dessa forma, contribuir para que o meio ambiente não fique tão poluído. Então, hoje nós vamos fazer dois bichinhos de estimação. Eu pensei nesses dois porque eles são muito fáceis e também porque o material que a gente vai utilizar para isso é um material de fácil acesso. Quer ver? Nós vamos começar com o primeiro bichinho de estimação que a gente vai utilizar, olha só. É, é isso mesmo, papel. Nós temos aqui uma folha de papel colorido. Ah, mas eu não tenho folha de papel colorido aqui na minha casa. Não tem problema, você pode pegar um pedaço de papel, um pedaço de papel do seu caderno, se não tem um pedaço de papel do pão, dá para fazer de todo jeito. Não precisa ser exatamente um papel dessa forma, colorido. Pode ser o papel que você tiver em casa. Vai ficar também, vai dar para fazer o bichinho da mesma forma. Mas se você quiser fazer com papel colorido, se você tem aí fácil acesso, é só pegar. Então, aqui nós temos uma folha de papel A4, que é essa folha que a gente costuma usar nas escolas também, para desenhar, para fazer atividade. E hoje a gente vai fazer um bichinho que vai sair daqui. Então, peguei o papel. A primeira coisa que eu vou fazer com esse papel, gente, é uma dobra. Eu vou transformar esse retângulo dessa folha de A4, vou transformá-la em um quadrado. Então, eu vou cortar. Olha só. Eu vou pegar, vou dobrar aqui, ó. Somente um pedacinho. Estão vendo? Vai ficar aqui um quadrado. Vejam que tem essa forma aqui de quadrado. E vai sobrar esse pedacinho aqui. Esse pedacinho que está aqui, eu posso cortar. Posso utilizar a tesoura ou posso cortar da forma que eu vou cortar ensinando para vocês agora. Vocês vão vir, ó, e com a unha, ou com os dedos, marcar. Vai marcando, vai para lá e vai. E ele vai ficar, ó, bem marcadinho. Então, conseguem ver? Essa marcação, eu vou cortá-la. Então, eu venho aqui. Como ele está marcadinho, vai ser fácil cortar. Mas também, eu tenho a opção, se eu não quiser fazer dessa forma, utilizar uma tesoura sem ponta. Venho do mesmo jeito, está lá marcado, pego a tesoura e vou recortando e formando, corto, na verdade, não recorto, e formo o quadrado. Pronto. Esse pedacinho de papel, você guarda aí que você pode fazer uma outra coisa também. Pronto. Depois que eu cortei, eu vou fazer mais uma dobra. Esse quadrado, agora, ele vai se transformar. Eu vou dobrar ele. Ele está aqui, ó. Deixa eu fazer novamente, que eu acabei não explicando, desculpa. Está o quadrado. Eu vou pegar nessa ponta e nessa outra ponta, nas extremidades da ponta, e vou dobrá-lo formando um triângulo. Está vendo um chapéu? Aquele chapéu que a gente faz para brincar de soldado? Pronto. Então, eu dobrei, ele vai ficar aqui, ó, dobradinho, como se fosse um chapéu, como se fosse um, tipo um barquinho. Pronto. Depois que eu dobrei aqui, ó, essa parte aberta, ela fica para cima. E essa base fica aqui, né? Nessa parte de baixo é a base. Então, o que é que eu vou fazer agora? Essa parte de cima, eu vou vir e vou dobrar. Vou dobrar para baixo, ó. Vou puxar aqui, mas vou mostrar vocês do outro lado, ó. Eu puxo para baixo. Vou virar, ó. Está vendo? Dobro um pouquinho, ó. Formando outro triângulo menor nessa parte de cima. Pronto. Ele ficou agora nesse formato. Escolho um dos lados, que tanto pode ser o lado direito como o lado esquerdo, e puxo. Eu dobro também, como se fosse um outro triângulo, ó. Puxo essa parte para dentro. E ficou um quadradinho, estão vendo, ó? Puxei essa parte para dentro. Opa, caiu aqui? Calma, animalzinho de estimação. Não, não vai pulando agora, não. E agora, ó, que eu marquei aqui em cima, puxei para dentro essa ponta, que eu peguei a ponta desse lado, que puxei para dentro, nós vamos fazer uma marcação nela, ó. Só passar os dedos mesmo, porque a gente não vai cortar. Passa os dedos da parte de cima e nessa lateral, tá bom? E agora, ó, agora vamos concluir o nosso animalzinho de estimação. Essa parte aqui que ficou uma ponta vai ser a cauda dele. Então, eu vou dar uma dobrada. Eu dobro, ó, de fora para dentro. De fora para dentro. E aí, ó, a ponta vai ficar aqui para cima. E agora, hein? Depois que eu dobrei essa ponta, puxo, dou uma puxadinha, faço os dedos novamente para dar uma firmeza e fizemos a cauda e aqui o rosto dele. Agora é o momento final para a gente descobrir qual é esse bicho de estimação. Esse bicho de estimação só pode ser bicho de estimação se for bicho de estimação de papel, porque ele não dá para ser um bicho de estimação que vive na nossa casa. Por isso que a gente fez essa oficina, para a gente trazer aqueles bichos grandes, enormes, que não dão conta de morar na nossa casa, para morar conosco através dos materiais recicláveis. Dobrei aqui. Eu tenho aqui, no meu, na minha mesa, uma caixinha, na verdade um potinho, e ele está cheio de óleos. Eu vou pegar um olhinho desse. Ah, mas a minha casa não tem olho. Não tem problema. Você utiliza o que você puder. Vou já mostrar o que você pode fazer. Então, peguei um olhinho, vou colocar um pouco de cola. Vou pegar um outro olhinho, porque aquele olhinho saiu bolando pelo chão. Está vendo que é um... Como a gente precisa ter uma certa habilidade. Vou passar, ó, só aqui, ó, nas laterais do olhinho. E aí, eu venho com esse olho e coloco aqui. Deixa eu colocar um pouquinho aqui, para secar. Enquanto ele seca, eu vou mostrar uma outra forma de você poder também fazer esse olho do animalzinho de estimação. Está vendo aquele pedacinho de papel? Vou fazer agora de uma forma mais rápida, porque vocês já aprenderam. E, se ainda não conseguiu, dá uma volta, um vídeo um pouquinho, que você consegue. Cortei, dobrei, puxei, fiz o rabinho, a outra ponta veio. Ficou um bichinho pequenininho, vamos colocar o olho dele. Peguei a caneta preta. Aqui é um pincel, mas você pode usar lápis, lápis de cor, giz de cera, qualquer um. E vamos fazer um olho, ó. Faço assim. E aí, você faz o olho do jeito que você mais gostar. Depois que eu fiz o olho, eu vou fazer a boca. A boca dessa, daqui, desse bichinho aqui. Opa, quase que eu disse o nome do bicho. Vou fazer com essa caneta aqui, cor de rosa. Vou aqui, aqui. Colocar ela com a língua do lado de fora. E pronto. Fiz o bichinho de estimação. Vamos concluir lá o outro. Esse é o pequenininho, pequenininho. Então, aqui o olho tá colando. A gente vem, ó. Posso colocar. Vou pegar uma outra caneta. Esse rosa aqui, que é um rosa diferente daquele, ó. Vou puxar a boca. Se eu quiser, coloco uma língua do lado de fora. Vou dar uma pintadinha aqui. Pintou. Ah, tá faltando a nadadeira. Então, a gente vem com pincel, com lápis de cor, com giz de cera e faz essa nadadeira aqui, ó. Posso pintar. E aí, nós temos o nosso primeiro bichinho de estimação, que não pode viver fisicamente na nossa casa, mas a gente consegue fazer de bichinho de estimação se a gente utiliza o material que temos na nossa casa e que muitas vezes vai pro lixo. E aí, nós temos a dona baleia. Isso mesmo. Faltou aqui, ó, nela, pequenininha, a nadadeira. Vamos colocar. Pintado. E pronto. Nós temos uma e duas. E daquele outro pedacinho de papel, ainda posso fazer mais uma. E aí, a gente coloca eles aqui de lado pra gente começar o segundo bichinho de estimação. E você? Me digam. Digam, cada um que está aí vendo esse vídeo, vendo essa programação fantástica, de forma online, por conta da pandemia, qual é o seu bicho de estimação? Esse bichinho que eu acabei de ensinar pode ser só um. Tem outros tantos que você pode construir. Coelhos, pintinhos, basta usar a imaginação e a criatividade. Sapos, uma infinidade. E pensando nisso, eu trouxe aquele outro bichinho. Aquele bichinho que às vezes tem umas pessoas que têm medo, outros acham bonitinho, outros querem ver assim mais afastado. Pra esse, nós não vamos utilizar o papel A4. Não. Nós vamos utilizar um outro material. Papelão. Sabe aquele rolo de papel higiênico que quando acaba vai pro lixo? Ou então aquele outro rolo de papel que fica na cozinha, que é o papel toalha, que também vai pro lixo? Pois é, esses rolinhos nós podemos utilizar pra também fazer bichinhos de estimação. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Peguei esse primeiro, ó. Esse aqui era um rolinho de papel higiênico. O que eu fiz? Eu peguei um estilete. Isso aqui vocês vão precisar da ajuda de um adulto pra fazer. Porque criança não pode pegar em objetos com ponta, porque é perigoso e pode machucar. Você vai precisar da ajuda do pai, da mãe, a pessoa que cuida de você, uma pessoa da família, pra auxiliá-lo nessa oficina. Então a pessoa vai vir, pega o pedacinho do rolo de papel, aliás, vai fazer um furinho com estilete, com a ponta de uma tesoura, mas só adultos, tá? Depois que fez isso, vai vir com a tesoura e recorta. Vai recortando os rolinhos, o rolo em rolinhos menores. Aqui era um rolo de papel higiênico, deu pra fazer quatro rolinhos menores. Beleza? Vamos pegar agora esse daqui. Esse é aquele rolo que fica no papel toalha. O mesmo processo, ó. Um adulto pra auxiliar, chegou aqui, eu marco, né? Ah, quantos, qual o tamanho, quantos centímetros, ó? Aqui, ó, dois dedinhos meus são maiores. Três dedinhos de vocês. Se o adulto estiver ajudando, dois dedinhos do adulto também. Então, ó, dei um furinho aqui, ó, pequenininho, ó. Vou aproximar pra vocês verem. Só um furinho. Depois que eu fiz o furinho, eu pego uma tesoura sem ponta, aí você pode fazer, né? Aí eu vou aqui. Se eu não tô conseguindo, chama um adulto, ó. Vou mostrar aqui, ó. Vou recortando, ó. Tá vendo que ele tá vindo, circulando, 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 ó. E aí, ele vai circulando. Até você fazer o seu primeiro rolinho pequeno. Beleza. Pra isso, a gente precisa pintar o rolinho. A gente precisa cobrir pra ele ficar mais bonito. Ou você pode, se quiser, deixar dessa cor natural. Bom, vamos... Eu resolvi que eu vou colorir. Então, vou pegar aqui um pincel. Deixa eu pegar aqui um pincel verde. Usa a cor que você quiser. Eu optei por usar essa cor aqui, tá? Então, ó, eu posso vir e pinto, ó. Vou pintando. Posso usar lápis de cor? Pode usar lápis de cor. Posso usar giz de cera? Também é uma outra opção. Também pode usar giz de cera. Pronto. Aqui eu tô usando canetinha. Pinto, pinto com esse pincel. Vou pintando ele inteirinho. Ah, não, mas eu não quero pintar com pincel. Posso pintar com tinta? Pode pintar com tinta também. É uma outra opção. Você vai utilizar aquilo que você tem na sua casa. O que tá sobrando. E que você, às vezes, não usa, mas que agora você pode passar a usar. Pintei a primeira. Faço a mesma coisa com as outras. Vou pintando. Pintando. E à medida que eu vou pintando, eles vão ganhando mais vida. E agora, depois que eu recortar todos esses rolinhos, depois que eu pintar cada um deles, é a hora de montar esse bicho de estimação. Bom, pra montar, você também pode chamar um adulto, porque é bacana, tá? Por que é bacana você chamar um adulto? Porque ele também vai estar se divertindo com você. Vai ser você e a pessoa que cuida de você fazendo, participando dessa oficina. Aproveita também que ele tá participando pra ele voltar um pouquinho à infância dele. E olha aí, ó. Pintei mais um. Mas eu também posso utilizar isso aqui. Eu posso pegar o papel, esse papel, e cobrir os rolinhos. Coloco cola. Vamos fazer aqui pra vocês verem. Pego o papel, recorto. Vou recortando. A medida é a medida do rolinho. Aí, ó, eu vou pegar a cola. Pode ser a cola comum, ou pode ser essa cola bastão. Eu vou colocar, apoiar aqui na mesa e passar. Pra ficar mais fácil, porque se eu for fazer assim, segurando na mão, não fica tão firme. Então, ó, coloquei aqui, ó, cola bastão. Passei, ó, e aí eu enrolo. Todo o papelzinho, todo o rolinho com o papel. E aí, ficou dessa cor. Posso fazer o mesmo com o outro, ó. Peguei, enrolei, vai até o fim. E tem mais uma opção. Os rolinhos, feito com o papel, sendo coberto por esse papel A4 que a gente tem. Deixa eu pegar aqui que caiu, pra gente continuar. Peguei aqui, tava no chão. Vamos pegar também, mais um pedacinho de papel que dá conta de fazer os outros dois rolinhos. Peguei, recortei. Do mesmo jeito, gente. Vou pegar a cola bastão. Tá aqui na minha mão. Vou apoiar um pouquinho aqui na mesa. Vou passar a cola. Pego o papel, o pedaço do rolinho. Esse já tava coberto, eu só tô mostrando a vocês como é que é a outra opção. Certo? E cobre até o final. Finaliza cortando o pedaço de papel. O outro, a mesma coisa, gente. Vai, cobre. Então, tanto você tem a opção pra fazer com o rolinho pintado, seja com canetinha, seja com pincel, seja com tinta guache, você vai usar a sua imaginação, a sua criatividade, na verdade, pra fazer da forma que você achar mais legal. Pronto. Já eu tô com todos os rolinhos que eu quero. Vamos usar nesse cinco rolinhos, certo? E deixei um rolinho diferente. Deixei só um pintado e os outros cobertos. Pronto. Depois que os rolinhos foram... Aqui eu vou dar só uma cortadinha que ficou a mais, passando papel. E o papel, ó, tem que ficar na medida do rolinho. Vou só dar uma cortada, estão vendo aí? Pronto. Esse aqui também ficou passando. Vamos dar uma cortada. Corta. Aqui, eu tô fazendo um pouco mais, digamos, alingeirado. Mas você pode voltar e ver quantas vezes quiser. Vai ficar à disposição. Esse vídeo, pra que vocês possam fazer do jeito que vocês mais gostarem. Pronto. Depois que os rolinhos estão coloridos ou cobertos, a gente vai juntar, ó. A gente vai juntar um no outro. Então, eu vou pegar aqui a cola. Vou colocar a cola aqui, ó. Um pouco de cola. Venho com outro rolinho, ó. Vou dar uma segurada. A cola tá no meio dos dois. Eu segurei. Pra que ele possa ficar um pouco mais firme. E poder colar. Vou deixar aqui do lado. E vou pegar os outros dois rolinhos. Vou pegar esse. Aqui embaixo caiu mais uma vez. Não sei se vocês sabem, né? Mas, às vezes, esses objetos costumam ter vida própria. Aí, ó. Vou juntar esses dois. Peguei um pouco de cola. Coloquei no meio. Juntei. Um. Dois. Segurei firme um pouquinho. Pra que ele vá colando. Vamos deixar aqui do lado. Nós temos dois rolinhos. Desse lado. E mais dois rolinhos. Agora, nós vamos juntar os quatro. Vamos colocar a cola aqui no meio dele. E juntar com esse outro. Então, vamos lá. Dá uma segurada pra ir secando a cola. Vamos colocar um pouquinho mais de cola. E aí, eu venho. E junto. Aqui, ó. Estão vendo? Os três juntinhos. E aí, em casa, com o tempo, você vai fazendo com cuidado. Vai pintando devagar. Vai fazendo com papel. Colando com muito cuidado. Pra ficar ainda mais bacana, bonito. Do jeito que você quer. Pronto. Juntou. Vou deixar aqui de lado. E sobrou esse aqui que nós vamos já utilizar. Mas, primeiro, nós vamos pegar. Eu trouxe aqui, ó. Um pedaço dessa folha. Que é um papel mais durinho. Que é aquele papel dupla face. Mas você pode usar um pedaço de papelão. Pode até mesmo ser um pedaço de papelão. Que sobrou do rolinho que você cortou. Sobrou um pedacinho. Ou você deixa um pedacinho pra isso. E aí, você pode pintar também. Mas aqui eu vou resolver utilizar esse pedacinho. Então, eu vou aqui, ó. Corto. Lembra? Tesoura sem ponta. E corto. É um pedaço pequeno mesmo, ó. Estão vendo? Uma tirinha de papel. Essa tirinha de papel, eu venho com o meu dedo. E vou juntar pra elas ficarem no meio. Eu ainda tô achando grossa a tira. Eu venho e vou cortar no meio. Cortou. Pronto. Agora é hora da gente utilizar aquele rolinho que ficou só pintado de verde um pouquinho. Posso até aproveitar, gente. Como eu pintei ele muito rápido e ficou umas brechas, posso vir e dar uma melhorada, né? Pintando mais. Ah, não. Mas agora eu tô sem canetinha. Como eu disse antes, utiliza o material que você tiver em casa. Usa a criatividade. Utiliza aquilo que muitas vezes a gente não utiliza tanto, né? E tá aqui. Vamos colocar as anteninhas dela. Vamos pegar aqui um pouco de cola. Eu vou vir aqui no meio onde eu dobrei. Estão vendo aqui a marquinha? Eu vou colocar um pouco de cola. E ela, eu vou colocar bem em cima. Tá vendo? Segurando um pouquinho pra ele secar. E ali, ó. Na medida do seu dedo, onde o seu dedo for ficando, você vai puxar a antenazinha pra cima, ó. Pra ficar assim. Deixa secar um pouquinho. Pode ficar uma maior que a outra, se você quiser. Pode ficar mais pra cima ou mais pra baixo. Mas elas tem que ficar um pouquinho só separadas, tá? Ok. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Pronto. E agora, a gente finaliza essa parte pegando esse rolinho que tá em cima, pra colocar ele coladinho, ó. As antenas ficam pra frente. Vamos pegar a cola. Coloco aqui. Bem na frente. Coloco a cabeça. A cabeça desse daqui. Ah, mas não terminou, não. Tá faltando colocar as patinhas dela. As patinhas, eu também tenho duas opções. Posso utilizar papel. Aliás, mais de duas. Posso utilizar o papel. Posso utilizar o pedaço do mesmo rolinho que vocês utilizaram pra fazer o corpo dela. E posso também. É o duplo face que eu deixei aqui. Então, ó, vou lá, recorto. Recortando. Venho, corto um pouquinho no meio. Posso utilizar pra fazer as patinhas dela a metade disso aqui, ó. Pego a cola bastão, coloco no meio do papel, ó. E venho e coloco ele aqui. Opa, caiu. Deixa eu pegar aqui outro. Pronto. Tem que segurar um pouquinho. Pra ir formando as patinhas dela. Aí, sobe um pouquinho. Deixa eu colocar aqui a cola pra eu mostrar pra vocês melhor. Tá aqui, ó. Colou, sobe um pouquinho, desce com ele. Sobe e vem e desce. Igual vocês fizeram com a antenazinha dela. Pra ficar a patinha. A mesma coisa eu vou fazer pras outras patas. Peguei o papel, cortei. Mais um pedaço, cortei. Peguei a cola, passei no meio deles. Aqui no meio. Venho, colo na parte de baixo, ó. Colo na parte de baixo. E vamos pegar mais um pedacinho de papel. Vou colocar mais um pouquinho de cola. E colo na parte de baixo. Pronto. Ela tá assim. Agora, é a hora de formar as patinhas. Papel pra cima. Papel pra baixo. Papel pra cima. Papel pra baixo. Papel pra cima. Papel pra baixo. Vai formando as patinhas dela. Do outro lado, do mesmo jeito. Papel pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pronto. Tem as patinhas. A cabeça. Tá faltando o quê? Pode ser isso mesmo. Os olhos. Os olhos também podemos fazer da mesma forma. Pega-se um pedaço de papel. Pega-se um pedaço de papel. Recorta. Uma tira. Cortei no meio. Vou só cortar mais aqui um pouquinho. Deixa eu medir. Deixa eu pegar aqui um olhinho. Que tá aqui nesse saquinho, nesse potinho. Só abrindo aqui. E vou colar. Pega-se a cola. Cola no olhinho. Ah, não. Não tem o olhinho. Já sabe. Desenha. E vou colocar os dois. Só um segundo que eu mostro já como é que vai ficar. Só que eu preciso do apoio da mesa que tá aqui na lateral. Pra que vocês possam ver. Só um segundo que a cola não colaborou. Só um segundo. Cortou. Mostro já a vocês. Ó. Pedacinho de papel, um olhinho na ponta. A mesma coisa eu vou fazer com o outro. Pedacinho de papel, um olhinho na ponta. Se não tem esse olhinho, der. Isso, desenha. Pronto. Os dois olhinhos estão nas duas extremidades do papel. Do outro lado, na outra extremidade do papel, eu vou colocar mais cola. Porque a gente vai colar lá na cabeça das... Opa, quase que eu falo o nome do bicho. Vou colar e mostro pra vocês. Só preciso do apoio aqui, pra que ele possa fixar. Só um segundo. Tchan, 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 tchan. Só mais um minuto que a cola resolveu grudar no meu dedo. Pronto. Você pode colocar aqui os olhinhos. Aqui, a gente vai fazer uma língua. Uma língua grande. Vamos utilizar pedaço de papel também. Cortou. É muito fácil, gente. É tirinha, tirinha, quase o tempo inteiro. Corta um formatozinho de língua. Passa uma cola na ponta. E coloca. Não sei se vocês vão conseguir ver. E aí, vai ficar o bichinho, que é uma centopeia. Só que essa foi feita aligeradamente. Claro que ela não vai ficar legal. Mas você aí, na sua casa, vai fazer ela bem bonita. E depois, vai dizer aqui embaixo como é que você fez. Como você conseguiu montar os seus bichinhos de estimação. Esse, a centopeia. E esse, a baleia. E por hoje, chegou o final. Mas a brincadeira pode continuar por muito, muito, muito mais tempo. Basta você pegar o material reciclado que tem na sua casa e começar a criar os bichos. Um grande abraço. Curta toda a programação. Siga, comente e compartilhe a programação do Centro Cultural Banco do Nordeste Sousa. Um grande beijo e até a próxima. Música 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 Música